E nós vamos rapidamente dando soluções para todos os problemas com esse olhar inicial. Levantar o projeto para fazermos o ramal do manga esse ano, estudarmos as licenças para a Prefeitura fazer os dois outros ramais e buscarmos os recursos necessários para fazermos e tirarmos as comunidades isoladas da dependência do óleo diesel. Pelo grande guerreiro que o senhor é e pela responsabilidade e reconhecimento com esse povo indígena, eu quero lhe presentear hoje com esse presente que foi dado para mim, hoje eu repasso ele para o senhor. O senador Davi é essa pessoa, esse grande representante que vem apoiando muito as causas indígenas, vem apresentando emenda para ser aplicado dentro das terras indígenas. É um grande representante a nível nacional, né? É um orgulho para a gente, a mapaense, tê-lo como representante ali no Senado, né? É um grande representante ali no Senado, né?